Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal aqui, você tá buscando conteúdo do Warframe, achou meu canal? Rapaz, não, eu nem sou rapaz, tem bastante menina jogando também, né? Então, deixe aqui, sabe, o comentário, deixe seu like, se inscreve no canal, é que tem conteúdo todo dia, tem vídeo todo dia, e tamo aqui na série Hard Baby Frame, que é destinado pra quem tá jogando assim já uma boa experiência, tá gente? Tem aqui no meu canal, um início lá, você vai colocar início, vai ter assim, uma série chamada Baby Frame, é destinado pra quem tá jogando Baby Frame, do comecinho até agora, beleza? Ó, ficou até melhor, eu dei uma mexidinha aqui na webcam, rapaz, é, rapaz, de uns 20 e poucos anos, vai mais forte. Gente, bom, mudando de assunto, a gente vai fazer o que, gente? Tamo aqui, ó, lembra? O rádio de Baby Frame, que tá fazendo essa versão aqui, né? Que é a versão percurso de aço, o que a gente tem aqui, ó, interessante? A gente tem aqui, ó, 100% de chance, 100% de chance de drops de recurso, e 100% de chance de drops de mods, hum, isso é interessante. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai com o nosso hidroide, a gente vai fazer defesa móvel, e vou mostrar a build que eu montei aqui, ixi, pior que é, hum, é corpus, hein? Eita, eu tenho que tomar cuidado com o nullify, aqui em Vênus é complicado. Bom, vamos mostrar a build que eu montei aqui, tá? Ela foi feita com uma forma, então, lembra-se, essa build do hidroide, eu montei pensando numa defesa, tá? Então, a gente não vai tá aqui pra farmar e nem pra, nem pra matar. A gente vai aqui pra, opa, pra defender. Então, o que eu fiz? O alcance mantive em 79%, a duração, coloquei o máximo que eu pude, tá? E eu posso até tirar esse power aqui, gente. Deixa eu ver se eu tenho alguma, eu não tenho, eu acho que eu não dropei ainda, o mod de duração ou de alcance, não precisa de força. Eu preciso montar alguma coisa aqui, alcance, interessante, tá? Então, vamos tirar aqui um pouquinho, tá? Melhoramos nosso alcance, tá, um pouquinho. Se tem um de duração, opa, 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 alcanceabilidade, é o que eu tô usando. Tem um, eu ainda não dropei, não acredito que eu não dropei ainda, o que dá alcance, duração, eu vou ter que tentar achar. Hum, é, ainda não tem ainda, tá? Vai ficar pra próxima, eu vou ter que achar em algum lugar ainda. Faltou alguma missão pra eu droppar. Tá, então, o seguinte a gente vai fazer. Então, eu deixei aqui o de alcance, que ajuda bastante, tá? Como a ideia é não matar, então, o que a gente fez aqui, ó, alcance, ó. O nosso tá com 6 de 24 de alcance, tá? Já ajuda, eu tenho aqui um strength, né? Com mais alcance, temos aqui o... Algo Richer, com mais alcance também, 30%, 45% e tem mais 15% já, é uma boa, tá? A força, não se preocupa com força, tá? Então, eu coloquei assim, a duração, o continente, duração, o transit fortitude, tá vendo aqui, ó. Vou tirar também isso daqui, tá, gente? Ó, eu tô usando aqui um errado de força, que não é pra farmar. O que a gente vai ter aqui pra colocar pra alcance, meu Deus do céu? Vai ser um pouco complicado aqui, é, não tem muita coisa, mas não vai ser... Talvez, sim, o que a gente tem pra melhor... É que falta uma parte de alguma coisinha, né? Tá vendo aqui, ó. E eu vou tirar aqui, porque eu preciso de duração. Já corrijo essa buildzinha aqui, ó. Vou tentar matar alguém lá, né, gente? Mas tá difícil, ó. Opa, já tô com... Com força. Eu não tenho nada pra substituir aqui. É difícil, viu? É difícil ser pobre, porque tem 4% da... Ah, podia ser usado isso aqui. Pronto. Eu sei que se eu tomar um dano lá vai... Vou tomar uma piabada. Mas o que eu tenho pra hoje é isso aqui. Duração aumenta um pouquinho mais, né? Se tem aqui, configuração, velocidade... Por que caiu a minha duração? O transit fortitude, que eu tava usando, ele me daria o quê? Força menos duração da habilidade. Então, tá, mas tá bom, já. Acho que aqui vai ficar legal, gente. Porque a ideia nossa é ficar vivo lá, né? Não, porque eu não tenho nada que... Opa, duração... Ah... Olha, cobrindo bola. Aí sim, gente, ó. Agora sim, ó. Eu tava pensando, tem alguma coisa. Porque tem esse, ó. Tem esse aqui, ó. Constitution, né? Que dá duração. E esse aqui também, ó. O que a gente vai fazer? Como eu não vou ter muita mana, porque eu não vou conseguir matar muito bicho, né? Eu vou ter me defendendo no Nullify. O porquê que eu flow? Eu vou entrar lá, vou colocar uma bolestinha de mana. Se aparecer algum... Algum energize lá, alguma mana. O meu energize vai pro cá, tá? De resto, ó. Duração. Olha lá, tá vendo, ó. Duração. Menos alcance, né? Mas eu quero dar duração. Acho que agora tá perfeitinho, tá, gente? Tem até um outro... Tem até... A gente tem até um outro aqui. Eu vou buscar, quer ver, ó. Tem aqui na duração. Eu vou pegar a minha outra build lá. Qual que é o modo que eu posso substituir aqui, que é a duração, tá? Mas a gente tem o quê aqui, gente, ó. É um hidroide, tá? Coloquei um reator Urokin. Pra duplicar, tá? E eu coloquei duas... Duas formas. Você vê que dá pra brincar um pouquinho. Depois eu vou trazer uma build farm. Mas eu não sei se vai ser muito eficiente pra esses levels muito altos, tá? Mas eu acho que aqui dá pra gente brincar aqui. Pra usar o próprio hidroide pra defesa. Beleza? O que eu tô fazendo aqui com armas? Tô aqui levando minha velha aceltra, tá? Eu poderia trazer... Como eu tenho que tirar o... Não, aceltra vai ser bom pra tirar o Nullify. Só pra tirar o escudo dele. Beleza? Tá aqui a aceltra aqui. Depois você dá um pause aqui no vídeo. Pra ver qual que é os modzinhos que eu coloquei na aceltra, tá? A aceltra droppa lá em Urano, em Ur. Depois a gente tem... O Baby Frame vai mostrar tudo isso pra vocês. Aqui. Vou tentar levar essa arminha aqui pra matar algum lá, tá? Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Tô aqui com um pistol gambit pra dar crítico. Ele tá baseado em crítico, né, gente, ó. Tá vendo? Mais dano, menos precisão. Tá vendo? Mais tiro múltiplo. Aqui um combinho, né? Pra gente tá fazendo aqui, ó. Radioativo. E corrosivo, né, com ele. Aqui é desse tiro. Mais crítico e mais dano. Beleza? Minha milizinha. Essa daqui, ó, gente. Eu vou voltar pra aquela arma aqui, ó. Que vocês já viram eu jogando várias vezes com ela nessa série, tá? Nada assim muito espetacular. Mas ela tá batendo bem. Beleza, gente? Então vamos lá voltar lá e vamos fazer a missãozinha, tá? O resto, gente, ó. O que eu posso usar aqui pra ajudar? Talvez aqui, gente, ó. Também no operador. Vamos mudar aqui o nosso foco. Naramon. Power Spike. Se você não tiver isso aqui, não se preocupe da gente. Eu não vou esconder mais. Mas o principal é isso aqui, tá? Power Spike pra poder manter o contador de combo ativo. Beleza? Tá bom? Ó lá. Afinidade Spike com Power Spike. Show. Naramon. Tá ativo aqui. Então vamos lá agora fazer na prática. Precisa ficar lá uma rodadinha, né? Cliquei ESC, navegação. Vamos aqui agora na nossa Vênus. Ui, vamos tentar aqui a sorte. Defesa móvel. Primeiro eu vou deixar aqui o jogo solo, né? A gente faz em grupo, mas vocês estão acompanhando aqui e percebendo que eu tô fazendo toda essa missão aqui junto com... Jogando solo, né? E tinha com os amigos que fica mais fácil. Beleza? Vamos lá clicar. Vamos clicar aqui. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui, mas depois eu falo. Vamos lá. Defesa móvel. Beleza? Deixa eu só falar aqui quem é que tava me chamando aqui. Eu vou deixar multado, senão vai ficar plan, 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 plan. Beleza. Voltando ali pro nosso Warframe. É, e a ideia aqui é sobreviver, né? Bom, deixa o like. Ó, legal. Você vai achar? Nossa, aqui é... É uma imagem mais bonitinha que eu acho do Warframe, só que de pôr do sol e tal. Ó lá. Corpo, ação, defesa móvel, tá? Bom, gente, como eu não tenho muita... Eu não tenho nada aqui, ó. O que eu vou apertar? Vou apertar o Q aqui, tá? O Energizer aqui pra ajudar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu encher aqui um pouquinho. Pra trocar um pouco a minha mana aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Tô com 178, tá vendo? Ficando com mais... Pelo menos uns 300 aqui, eu consigo ter uma boa... Porque eu vou usar o 4. O Hydroid, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu nem vou usar o 1 pra dar dano. Vou só usar o 4 pra não gastar mana, tá? Que o 4 vai pro sol tentáculo, tá? E com isso, eu vou tentar sobreviver ali nessa defesa aqui, tá? Vamos abrir mais alguns armários aqui, ó. E eu tenho pouca vida, né? Eu vou é assim, ó. Vamos ver se eu compro um plano de dano aqui, ó. Ah, até que tira... Ah, ele tira uma caninha. O que que eu tô fazendo? Ah, não gostei. Eu tô usando aqui no meu personagem o Lockdown. Que é por ele fazer isso aqui, ó. Deixa eu só dar uma pausa aqui, ó. Ah, o que que tá mandando mensagem pra mim, hein? Deixa eu deixar. Eu vou deixar aqui, ó. Ah, não. Vamos pro outro canal. Pera, pera, pera. Deixa eu mudar aqui, senão vai ficar um barulho aqui pra vocês. Vou silenciar, silenciar. Ai, vou voltar aqui. Ai, meu Deus do céu. Pera aqui, quase que eu morri. Bom, eu quero ficar vivo e pôr a mana ali, ó. Mas o bom... Ó, ela já tá dando uma caninha, gente, ó. O que que eu fiz? Eu tenho um Lockdown no meu Operador. O Lockdown é um Arcane que faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele trava, ó. Tá vendo? Pô, tava matando. A minha tá matando agora, viu? Tá? Agora eu vou direto pra lá. Usa bem a Operadora, porque pode evitar deles atacarem, ó. E aqui eu vou fazer o quê? Já vou colocar ali o suporte de... Opa. Tá? Vou usar o 4 aqui do Hydroid. Minha duração tá com... Tô com... Oh, um minuto! Ah, perfeito. Um minuto, ó. Vou apertar essa aqui, ó. Opa. Eu tenho que fazer esferça com o King com o Nullify. Só isso. Não, ainda vem, sabe por quê? Sindicato. Não, eu mereço. Quando tá gravando o vídeo, vai... Eita, meu Deus do céu. Não, tô gravando o vídeo. Vem tudo. Vem Stalker. Vem Sindicato. Ai, deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Eu morri. Aí, perdi todos meus stacks. Porque veio o Sindicato, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Opa, veio até o meu tendo pra me ajudar aqui. Falei, vixi, tá pegando... Tá feio aí, coisa. Tá. Ai, coloquei no lugar errado. Olha isso. Eu vou ter que colocar aqui um bolachinho de mana, que eu preciso... Tentar segurar onda aqui, porque... O que aconteceu, ó. Eu preciso de mana suficiente pra poder gerar... Tá. Meu, olha só. Sabe o que me ferrou aqui? A desgraça desses bichos aqui. Não esse no Leaf Fire, meu Jesus. Em 3 segundos eu vou sobreviver. Nossa, eu consegui. Agora eu vou fire minha... É incrível, né? Perdi toda minha mana, mas eu tô aqui. Ah, ele tava indo tão bem naquela hora. Mas agora eu vou continuar aqui. Eu preciso encher minha mana agora de fazer isso aí. Opa, opa. Caramba, eu tô tomando só um hit deles. Bom, eu vou sair fora aqui. Puto, você tá triste aqui. Eu tentei jogar ali o negócio, mas eles tão muito OP ali. Mas... Ui... Bom, eu consegui sobreviver, mas não foi o certo, não. Vamos lá. Caramba. Faltou mana ali, ó. Pô, eu tô batando bem, ó. Tá vendo com a arma? Tá legal, ó. Tinha mais mana. Aquele sindicato me arrebentou. Ó, isso aqui é o meu... Pobaliste? Que eu... Opa. Vai pra lá, miserável. Tá, vamos lá. Agora eu preciso encher a mana ali pra antes de colocar isso aqui. Vai embora, né? É... Me deixou aqui. Ah, tá bom. Aqui a arma ficou legal, entendeu? Eu vou só... Achar um depósito aberto aqui. Vamos ver se eu acho algum depósito aqui. Vai, Mestre. Peraí. Legal, né? Olha só como é essa arma, compaizinho. Ai, meu cachorro. Isso que eu precisava de mana, entendeu? Era poder ser um pouco mais... Será que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar por velocidade projétil. Opa, coisa do meu jogo. Calma, calma, calma. Vou te salvar. Eles estão querendo aqui roubar nosso farm. Vamos lá. Acho que agora vai dar. Põe. Era um minutinho aqui, ó. Aqui, põe, vai, vai. Pronto. Vou fazer o seguinte, ó. Só não deixar entrar muito bicho aqui. Vou ficar esperto, porque esse bicho aqui tá tirando muito dano. Ele tem 3 de vida, né? Vou matar esse aqui, ó. Aqui um pouquinho. E ele tá usando, não sei se é uma lanca que eles estão usando. Ah, não, ó. Vai, aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui de novo aqui, ó. Não, não. Meu, será que tá acontecendo aqui? Quando eu vou colocar isso aqui, eu tô me arrebentando com isso aqui, ó. Aí. Agora é o seguinte, vai ter uma espadinha aqui. Caramba. Uma espadinha aqui que tá... Vou ter que ser uma espadinha que tá difícil aqui, ó. Quase que eles me arrebentaram. Vai pra lá. Vai, tem que ser assim, ó. Eu tenho... 7 segundos, 7 segundos. Eu tenho que sobreviver. Ô, louco, rapaz. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu juntar aqui, vai ser na espada. Não dá pra ficar só no... 9 segundos. 9 segundos, 9 segundos pra sobreviver. Vou tentar que eu tô aguentando ali. 10 segundos. Opa. Meu dano deles é muito forte. Pronto. Piste de mana, mini mana. Pô, está espiando. Tá. Eu não aguento muita porrada nesses bichos, não. Aí, mana veio. Vou pegar esse negócio aqui, pra fazer o quê? Opa. Vou pegar esse aqui e usar pra fora. Pronto. Pronto, vamos lá. Já tô com bastante mana aqui, ó. Caramba. Não, e o modo é legal. Porque assim, eu tô testando aqui, gente. Tão testando. Tá dando certo, né? Mas você viu que eu não posso ficar tomando muito dano nesse negócio aqui, ó. Você sabe o que eu vou fazer, ó? Eu vou matar esse aqui primeiro. Ufa. Quase que não... Vai, vai, vai. Sem mim, não. Por que eu tô indo? Ai. Ficou lá. Não, eu fiz isso, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, voltar lá. Eu deixei o caia. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso pra poder chegar lá e não ter o... Sai, sai, sai. Não vai bater em mim, não. Meu Deus, eu deixei cair aqui. Acontece, né? Eu tinha... Eu peguei com o teno, né? Ah, ó. Deixa eu ver se cai. Tá aqui, ó. Eu peguei com o teno e depois eu voltei pro meu personagem e ele tá certo. Aí foi falha minha mesmo. Agora eu quero ver eu jogar esse negócio lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Tá, beleza. Consegui jogar mais um aqui. E agora eu vou ficar aqui, ó. Eu tenho o que? Um minuto, né? Um minuto e... Um minuto, ó. De... Vou ficar aqui, ó. Parece que eles são mais uma espadinha. Porque assim, o que acontece? Não tem muita força essa... No tentáculo. Aliás, o que eles pegam... Ele só paga e bloqueia eles, entendeu? É isso que eu quero. Porque eles estão bloqueando eles lá pra gente ter... Pra que o meu... Minha defesa ali funcione, né? Ó, vai estar batando aqui, ó. Se eu parar pra atirar... Eu tô tomando só um hit desse bicho. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Temos aqui 30 segundos. Vou ficar até aqui, ó. Tá. Joguei mais um. Agora eu fico mais tranquilo. Matar esse daqui, ó. Toma aqui em cima. E sai matando, gente. Porque assim, ó. Eu tô com pouca vida, né? Eu esqueci três vidas. É tipo um... Um hit do bichinho. Mas agora deu certo. Agora eu peguei o jeito, ó. Era realmente... Jogar ali. Matar com a espadinha. Se eu parar aqui pra atirar com a minha arma... Eles miram em mim e me matam. Ó, deu certo. Aí. Deu. Depois... Depois a gente aprende, né? Mas a gente sofreu. Rapaz, faz parte, né? Faz parte. É legal que assim, ó. Aqui não tem edição, não. Aqui eu monto a build na minha cabeça. Né? Vocês viram lá. E eu falei, é bom. Aqui dá pra fazer com o hidroide. E como eu tenho que fazer cada local com o personagem... Eu tô marcando aqui no caderninho o que que eu não fiz. E tipo assim, se vira na defesa, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui foi o hidroide. Eu vou marcar aqui na caderninho, ó. Hidroide já fiz. Então o próximo vídeo... Eu não posso repetir. Quer ver que bacana aqui, ó. Hidroide. Hidroide. Tá. Então o que a gente já fez? A gente já fez vídeo com... Albano, Revanante, Sarin, Inaros, Loki, Cora, Limbo, Kong, Octavia, Frost, Gauss, Inaros e Hidroide. Então eu não posso repetir esse personagem no próximo vídeo. Então você vê como que fica funk? É, isso aqui é desafio mesmo, viu gente? Bom. Ah, vou deixar mostrar aqui pra vocês só o finalzinho aqui. Que eu não mostrei pra vocês sobre a... Sobre o operador. Vocês vão me perguntar. Tem um operador aqui, ó. Equipamentos. Tá. A gente instalou o que? Ó lá. O Magno Vigor e o Magnus Lockdown. O que o Lockdown faz? Ó lá. Ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos. Dentro de 15 metros por 4 segundos. Então é isso que deixa os bichos presos naquela hora lá. É o que a gente pode dar o Void Dash e conseguir prender eles. Beleza, gente? Então, vamos ficar por aqui, tá? Deixa o seu likezinho, seu joinha. E até amanhã. Com mais vídeos, né? Da manhã até hoje, sai. Vamos procurar um vídeo aí. Fala pessoal, um abraço a todo mundo aí. E deixa o like. Não esquece de deixar o like no vídeo. E compartilhar. Falou pessoal, até mais. Valeu.